Você está escutando o som do capixaba, é, não corre não, é, só lançar aberto. Você está escutando o som do capixaba. Você está escutando o som do capixaba, é, só lançar aberto. Você está escutando o som do capixaba, é, só lançar aberto. Você está escutando o capixaba, é, só lançar aberto. Você está escutando o capixaba, é, só lançar aberto. Você está escutando o som do capixaba. Você está escutando o capixaba, é, só lançar aberto. Você está escutando o capixaba, é, só lançar aberto. Você está escutando o capixaba, é, só lançar aberto. Você está escutando o capixaba, é, só lançar aberto. Você está escutando o capixaba, é, só lançar aberto. Você está escutando o capixaba. Você está escutando o capixaba, é, só lançar aberto. Você está escutando o capixaba. Você está escutando o capixaba.